Rapaz, que parada é essa? Você quando bebe quer acabar a festa Tá pensando que o uísque é água? Que nada, que nada Já te libero nenhuma vez, agora não libero mais O uísque não é água não, você tem que jogar o bandão Sempre agora que eu vou empurrar, sempre agora que eu vou empurrar Ela empina, eu empurro, ela empina, eu empurro Aí senhoras e senhores, eu farão quebra, uai! L.I.B. Neybow, L.I.B. Neybow, L.I.B. Ney plu, L.I.B. Neyboo Isso é aprendido delas 3, 4, 9, 1, 0, 8, 0, 1, 1, 0 L.I.B. Neyboo, L.I.B. Neyboo, L.I.B. Neypu, L.I.B. Neyboo Vai, vai, vai Rapaz, que parabéns, você é muito velho que acaba a festa Apesar do que o uísque é água, que nada, que nada Já te liberou uma vez, agora não libero mais O uísque não é água não, você tem que aguardar o plantão Até agora que eu vou empurrar, preparando que eu vou empurrar Ela empina, eu empurro, só empina, eu empurro Ferveu em todos os finais de linha de Salvador El Pi Nem Fu, El Pi Nem Fu, El Pi Nem Fu Eça, 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 Eça Eça a pedido delas Quebra! E desempateia Eita, Eça, 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 Eça Eça a pedido delas Se prepara que eu vou empurrar Ela empina, eu empurro Ela empina, eu empurro Eita, entra, entra, entra Ela empina, eu empurro Isso é pedido dela Ela empina, eu empurro 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 Tchau, tchau.